Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, no vídeo de hoje eu trouxe um ASMR respondendo ASMRtistas Bom, já quero avisar que faltou muitas pessoas, é porque senão o vídeo ia ficar enorme, então se vocês gostarem Eu com certeza vou fazer parte 2, ok? É, já deixa o seu like, se inscreve aí no canal e bora, 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 bora pro vídeo Bom gente, eu vou deixar as perguntas deles aqui passando, porque eles gravaram as perguntas em vídeo pra vocês Então as perguntas vão passar aqui Eu ainda não vi nenhuma pergunta Eles me mandavam e eu só salvava Porque eu queria que fosse, tipo, surpresa, assim, as perguntas Então bora, 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 bora Bora lá responder as perguntinhas deles Será que vai ter polêmica? Será, 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 será Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Bom, então vamos começar com o meu queridíssimo Pietro Muito frio aí, Camis Porque por aqui tá muito frio Vindo aqui pra mandar minha perguntinha Então, Camis, eu sei que você tem muitas metas profissionais pra sua vida Muitos sonhos, muitos desejos de crescimento Mas eu quero saber sobre sua vida pessoal Quais são os seus maiores sonhos e realizações que você quer pro futuro Em questão da sua vida pessoal Da vida da Camila Conta pra gente Tá, vamos lá Pedrinho perguntou sobre Meu maior sonho pessoal Não profissional, nem nada Eu acho que Hoje em dia o meu maior sonho pessoal É conseguir Minha casa Tipo, eu amo Eu adoro morar aqui com meus pais Amos Só que eu acho que eu quero Tipo, minha casa Com meu estúdio Então, eu acho Eu acho que não é pra agora Tipo, eu não moraria sozinha Hoje, agora Eu não moraria Porque tem várias coisas Força de vontade E acho que é isso Os dois sonhos pessoais No momento Vamos para o próximo Neodax 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 Vamos lá E aí Camis Beleza Preciso saber de você Qual ASMR Que dá mais gatilho Qual ASMR Que você sente mais Tá O corte seco Eu acho que ele Que o ASMR Que eu sinto mais ASMR No caso Bom É Hoje em dia O meu tipo de ASMR Favorito ASMR Falado Vlogs De ASMR ASMR Mostrando Comprinhas Então O meu batom Tava boato Pronto Então Esse é o meu estilo De ASMR Favorito Hoje em dia Vlog Comprinha E essas coisas Assim gente ASMR Falado Vamos para O próximo Que é Gente A Nena Que é Inclusive Uma das pessoas Que eu mais Estou a mão No assistir Eu amo Os vlogs Dela Gente Meu Deus Eu fico Apaixonada Por isso que eu estou Rolando Meu ASMR Favorito Hoje É vlog Vamos lá Oi Dois filhinhos Dois filhinhos É E é uma certeza Da minha vida Gente Eu tenho certeza Que eu quero ser mãe E quantos anos Eu realmente Já falei para todo mundo Para todo mundo mesmo Que com 26 anos Eu quero Eu quero ser mãe 26 ou 27 A alguma dessas datas Não lembro agora Mas eu vou ser mãe Gente De qualquer jeito De qualquer jeito Vamos ser mãe Porque eu não quero Eu não quero Ter filho Depois dos 30 Porque eu não quero Não que tenha algum problema Não acho que tenha É que eu Camila Quero ser uma mãe Um pouco mais nova Então eu acho que 26, 27 Eu vou estar muito feliz Então É isso Gente Era isso 26, 27 26 não 26 Eu tenho 24 Acho que era 27 Gente 26 Ainda está muito cedo 27 Porque daí Eu vou ficar feliz E vai ser tudo bem Meu primeiro filho O primeiro Tá gente 27 Aí o segundo Pode ser Depois dos 30 Não tem problema não Só porque Um eu quero ter mais cedo Vamos lá Ó Lápisinho Nosso cenário Está combinando A cor E camis Beleza Então cara Primeiramente Quero que você Lançar os post Ó Prrrrra Muito demais Naqueles pítulos E segundamente Cara A pergunta É o seguinte Qual país Você mais Tem vontade De visitar Tá ligado E que você Moraria Beleza Tamo junto É nóis Tá O país Que eu mais Tenho vontade De visitar É Portugal Gente Eu não sei Por que Mas eu Eu sou muito assim com Portugal Há muito tempo já Desde um Acho que desde 2018, gente Eu encasquetei com Portugal De um jeito Que, meu Deus, nada me tira da cabeça Que eu Não vou pra Portugal Vou conhecer Portugal Sim, sim, sim E onde eu moraria Acho que Portugal e Estados Unidos Com certeza, eu também tenho muita vontade de conhecer Estados Unidos Acho que um top 3 Seria Portugal, Estados Unidos Canadá E eu moraria nos 3, fácil Quero muito conhecer e moraria Só que eu tenho um problema Eu não moraria fora Porque eu sou muito apegada a toda a minha família E eu não conseguiria ficar sem ver Só se todo mundo fosse comigo Aí não tem problema Próximo, próximo, próximo Vamos ver o próximo Lele, gente Vamos lá Oi, 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 amiga Lindíssima Pergunta polêmica pra você Você já ficou com mulher? E se sim, você gostou Qual foi a sua experiência? Amiga do céu Não esperava Meu Deus, Letícia Vamos lá Gente, não tenho problema Sem falar sobre isso Até porque Já tenho 24 anos Já sou uma Mulher Não tenho Não tenho mais esses problemas Nunca tive pra falar a verdade E sim, eu já beijei mulher E eu gostei Foi ótimo Sem nada O que reclamar Já beijei sim Gostei E é isso Mas É isso Mas eu era muito nova Gente Nossa, eu era uma adolescente Meia doida Assim, gente Eu adorava beijar na boca Então eu tava sem beijar na boca Nossa, na adolescência Gente Então sim Foi uma experiência legal Vamos agora pra próxima Será que vai ter mais polêmicas? Lip, 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 lip Ah, eu sou um caboclo De milhões, milhões Nossa Oi, Camis Eu tenho uma pergunta polêmica pra te fazer Você já tretou com algum youtuber de ASMR? Se sim, conta pra gente a história Sem precisar contar quem é, né? Mas dá uma contadinha na história aí pra gente Vai, que a gente é curioso Gente, são os caboclo de milhões Olá, gente Eu nunca briguei assim De brigar, brigar, brigar Com alguém De ASMR Bater boca assim Não, nunca Me aconteceu Só uma época aí Que eu fazia lives Que aconteceu Que eu e uma pessoa Se desentendeu Sem Sem ter um desentendimento Que eu fazia live Em um app aí A do passarinho E aí A gente se desentendeu Sem ter um desentendimento Por causa de outras pessoas Que faziam também Que fazem também ASMR Que começaram a comentar Umas besteiras Que eu não gostei E aí Eu Como eu sou uma boculta E eu não sei ficar quieta Tipo Eu não sou uma pessoa que Ai, nossa Deixa passar Não Aquele meme do TikTok É Eu deveria deixar pra lá Mas não vou E aí Eu fui Já rebati na live Tudo que estavam falando E não gostaram E foi isso só Tipo Não teve mais nada Foi só isso Não gostaram Eu não liguei E ficou por isso mesmo E aí Eu nunca mais falei Com essas pessoas E tudo bem Mas foi uma briga Tipo Não tenho raiva Não tenho âncor Tenho nada Teve um desentendimento Um desentendimento E pronto Acabou ali pra mim Pra mim Não sei se pra outras pessoas não Mas pra mim Sigo Gente Sweet Carol Me mandou uma pergunta Meu Deus Gente Camis Quero saber Qual é O seu hobby No dia a dia Aquele que você tá descansando Não trabalhando E você gosta de fazer Gente O meu hobby Do dia a dia Quando eu quero descansar Quando eu quero relaxar É sentar E assistir coisas Eu tenho uma coisa Na minha cabeça Que eu adoro Noites do cinema Gente Eu adoro Eu falo pra todo mundo Vamos fazer uma noite No cinema Que é uma coisa Que eu amo Gente Simplesmente Colocar um filme Comer besteira Pizza Coxinha Tomar um air free E ficar lá A cinema precisa ser um filme Gente Pode ser só Casemiro Que pra mim Já é noite do cinema E é isso gente Eu gosto de fazer A noite do cinema É o meu hobby favorito Quando eu quero descansar Assim mesmo É isso Vamos pra próxima pergunta Agora gente Vamos para ASMR Sem air Eu amo Que fizeram Sosco a boca Muito bom Oi Bom A minha pergunta É a seguinte Você está em casa De boa Não tem barulho nenhum Quando você começa A gravar um vídeo Me diga aí Se não começam A fazer barulho Todas as partes Da rua Um barulho Sem precedentes Por que que acontece Muito isso comigo Gente Meu Deus Sim 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 Eu começo A gravar Eu falo Que o meu Guardinha Ele não sei Gente Deve ter alguma câmera Aqui do Guardinha Até que Sabe o Guardinha Will Will Que passa nas ruas Que é tipo Privado O povo paga Eu não sei Ele deve ter alguma câmera Aqui escondida No meu quarto E sempre que eu estou Fazendo alguma coisa Ele fala Eu vou passar lá Na roupa dela Vou passar com a sirene No tal Gente Não é possível Juro Eu sentar aqui Pra gravar aqui Começa o eu 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 E aí ele vai Ele dá a volta na rua E ele deve parar na esquina E fica com essa sirene Ó Fora os cachorros Latino É Criança Que Quando Gente 11 horas da noite Eu começo a fazer live Todo mundo desce De sair na rua Fazer churrascão Colocar Ai Oi Sim gente Meu Deus do céu Mas né Fazer o que? Gente Muito obrigada A todo mundo Que me mandou Pergunta Muito obrigada A todo mundo Que participou Muito gratas Vamos para A próxima Olá Minha prima Gente Tudo bem Eu sou a Thaís Prima da Camis E eu queria perguntar Qual foi a coisa mais engraçada Que já aconteceu com você Nesse meio da CMR Que algum inscrito Ou alguém no TikTok Ou alguém já te perguntou Comentou nos seus vídeos Tá Vamos lá Já aconteceu muitas coisas engraçadas Gente Comigo assim Primeiro que eu sempre Acho vocês Com Eu amo Ler os comentários de vocês Quando vocês ainda Colocam com humor O vídeo que eu postei Na terça Gente Eu dava gargalhada Nos comentários E acho que uma das coisas Mais engraçadas Que aconteceu comigo Foi simplesmente Assim Foi no meu Pode falar Instagram aqui Vou falar Foi no meu Insta Eu estava no Insta E eu sempre tento Responder os directs Gente Aqui realmente Às vezes são muitas E eu sempre tento Responder E quando eu aceito Algum direct Fica no meu geral Então tipo Essa pessoa Meio que Sempre fica lá Sabe Se eu excluir Não volta pro privado Volta pra lá E aí eu respondi Uma pessoa X Tipo Que me mandou Ah eu gosto de você Gosto do seu canal Eu respondi Falei Obrigada E aí Tipo Essa pessoa começou A me mandar um monte De áudio Começou a me ligar E eu fiquei Tipo Nossa Quem será essa pessoa Tipo Depois de tanto tempo Eu não lembrava E aí quando eu ouvi O áudio Gente Era uma pessoa Tipo Fazendo ASMR Muito doida Gente doida Tipo Bebida Mas fazendo ASMR No meio de uma balada Falando tipo Mas eu te amo Olha Tô fazendo ASMR Na balada E eu fiquei tipo Mano E eu só tipo Respondi com um monte KKKK Porque a pessoa Tava muito doida E foi isso E essa pessoa Me ligou mais Umas 300 vezes Eu não atendi Porque a pessoa Tava muito doida Vai que ela se arrependesse E depois ela me pediu Desculpa Falou Pelo amor de Deus Eu tava muito louca E foi isso Foi a coisa mais engraçada Eu acho que me aconteceu Já me aconteceu várias Mas essa é uma Que eu sempre lembro E agora Vamos para a última Que é a Tecinha 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 Bora lá Oi Comis Tudo bom Aqui quem fala é a Teca Do ASMR do Vale Não é para a minha cara Porque eu tô fazendo um monte de coisa E tu não correria Então tô assim Eu tô fazendo um monte de coisa Qual é a sua expectativa Para daqui a 10 anos No seu canal de ASMR Tá bom Beijo Tá Minha expectativa Para daqui a 10 anos Para o meu canal de ASMR 10 anos Gente 10 anos Gente Que surreal Daqui a 10 anos Vai ser 2032 Gente Que surreal Isso eu não consigo 2032 Gente Tipo assim 2020 Quando eu falava 2020 Lá em 2010 Não era algo surreal Era tipo a 2020 Agora 2032 Eu já imagino Tipo os carros voando Sei lá Sabe aqueles negócios Que você mexe no olho E já sai um raio Assim você consegue Ter um computador no olho Nossa 2032 Mas enfim Voltando pra pergunta O que eu imagino Daqui a 10 anos Para o meu canal de ASMR E o que eu imagino Assim no fundo do coração Abrindo meu coração É que eu Continue fazendo O meu melhor E que continue dando certo Eu acho que esse é o Sentimento que mais Vem assim O sentimento que eu espero Que dê certo Que daqui a 10 anos Continue dando certo É Imagino que muito mais Evoluído Muito mais Sei lá Modernizado Daqui a 10 anos Eu já vou estar formada Provavelmente com alguma Pós Então eu quero muito Conseguir É Trazer um pouco Da psicologia Pro meu canal Também E ajudar De alguma forma Juntando Sei lá Juntar a psicologia Com a ASMR E tentar fazer Uma coisa Tipo inovadora Sabe Uma coisa muito Máxima Máxima Máximo Máxima Espero que o canal Esteja bombando Gente Mais de um milhão De inscritos Não daqui a 10 anos Mais de Dois milhões De inscritos Vai Dois milhões E gente É isso É isso que eu É isso que eu consigo ver É isso que eu consigo imaginar O meu canal Com um número Muito bom Dois milhões E eu conseguindo Fazer essa junção Da psicologia Com a ASMR Que assim Hoje eu estudo a psicologia E faço a ASMR Mas eu vou ser bem sincera Com vocês Hoje Eu não consigo Ver como fazer Essa junção Porque Eu acho que eu ainda Não sou Madura o suficiente Na psicologia Pra Pensar Como fazer isso De uma forma Responsável Como trazer Um pouco da psicologia No ASMR De uma forma Muito responsável Eu acho que eu preciso Fazer muitos estudos É Entender Se a psicologia Consegue Se Eu preciso estudar Gente Ver artigo Ver o que Que pessoas Que estudam psicologia Já estudaram Sobre o ASMR Entender Enfim Gente A minha cabeça explode Quando eu penso Sobre isso Então Hoje eu acho Que eu ainda Não estou preparada E eu espero Muito Daqui a 10 anos Estar preparada Porque eu sinto Que Eu Apesar De eu não Hoje Eu não consegui Eu não consegui Pensar Como eu faria Isso Hoje Eu sinto No meu coração Que daqui a 10 anos Isso com certeza Vai Ser possível Eu com certeza Mas eu vou estar Com conhecimento O suficiente Para conseguir Sentar e elaborar Isso da melhor forma Para mim E para as pessoas Que estão me assistindo E da forma mais responsável Também Que é a forma mais responsável É estudando E fazer um negócio Tipo Com estudo Entenderam? Acho que eu me perdi Mas acho que vocês entenderam É isso que eu quero E porque eu falei Sobre agora Porque eu acho que Algumas pessoas Podem falar Mas isso você pode fazer agora Você já estuda Mas não me sinto Preparada Ainda Para fazer isso Ou ainda também Não encontrei Como fazer isso Enfim Daqui a 10 anos Isso vai acontecer Gente Eu estou com essa mania De ficar fazendo assim Que eu Quero apertar vocês Eu fico batendo meus dedos Gente Muito, muito, muito Obrigada Você que assistiu até aqui Muito obrigada Todo mundo Que participou Que me mandou Um videozinho De perguntas Espero muito Muito, muito Que você tenha gostado Deixa o like Deixa um comentário aí Porque o próximo Vai ser respondendo Vocês Ok? Um beijo No coração de vocês Se cuidem E Tchau, tchau Tchau, tchau